Se eu sair eu bebo todo dia Pegada a água na boca Minha semana já começa Amanhã de desfeira E eu tô com ela Pra se for ao fim de sexta-feira Porque na sexta Se eu sair eu bebo no sabadão Se eu sair eu bebo comigo então Se eu sair eu bebo no verão Tô, 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 menino Eu não quero nascer Se eu sair eu bebo no sabadão Se eu sair eu bebo comigo então Se eu sair eu bebo no verão Tô, 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 Tô! Eu não me chamo pra sair eu deixo eu ficar sossegado Eu salto da caixa, salto dia a dia festado O trabalho e o meu papo ficou bravo Salto da caixa, salto dia a dia festado Eu não sei me controlar Eu vou muito bem, se é fácil de amar Chegada apagada, minha semana já começa Não é de zanqueira, mas eu troco ela Basta o moro no fim de sexta-feira Porque na sexta, já saia mesmo No sábado, no sábado No domingo então Por que na sexta, já saia mesmo No sábado, no paredão Por que na sexta, já saia mesmo No sábado, ninguém então Por que na sexta, já saia mesmo Carlos então, sai, mirando em Ave Maria Vai, bora, bora, os tijos de barco atrás Vai, 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 vai Vai, bora, galequinho, bota a menina, bota a menina Vai, bora, 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 bora